Música Depois de o governo ter elencado medidas de natureza fiscal, financeira e de segurança social para proteger os trabalhadores e evitar o encerramento das empresas, em decorrência da pandemia do Covid-19, os representantes da classe trabalhista e do patronato assinaram favoravelmente o acordo tripartido de concertação social. A solução não é salve-se quem puder. As empresas não podem recorrer a despedimentos como única alternativa. O momento é de serenidade e convergência. Acabamos de assinar um documento muito importante para a vida dos trabalhadores, das famílias e dos caboverianos. E decidimos o seguinte. Proteger o emprego, que ninguém vá para o desemprego, que todo aquele que foi para o desemprego tenha um rendimento em casa, para viver com a sua família, e que as empresas não fecham as portas para que o emprego continue a quem caber. O presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, por seu lado, acrescentou que o acordo que foi assinado é excepcional, com decisões claras de apoio à economia, aos trabalhadores e aos empregadores. No nosso ponto de vista, correspondem absolutamente às necessidades do momento. Às necessidades do momento, que vão ser avaliadas, vão ser estudadas, e se for preciso, novas medidas, tão seguro e certo que elas virão. Mas, no nosso entendimento, essas medidas de apoio às empresas, de apoio ao emprego, aos trabalhadores, respondem agora às necessidades do momento e, sobretudo, é uma grande força para todos. As medidas anunciadas pelo primeiro-ministro Ulisses Correis Silva irão vigorar por um período de três meses como forma de combater os impactos do coronavírus. A Câmara de Comércio de Sotavento